Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Peter e eu tô aqui em Itajaí pra começar mais um vídeo. Vamos filmar aqui o bairro de Cabeçudas, aqui em Itajaí, hein? Cabeçudas, pra vocês conhecerem como que é. Cabeçudas tem praia também, tem tudo. E vamos lá, vamos então entrando aqui, ó, na entrada de Cabeçudas. O nome é esse mesmo, tá? É Cabeçudas, pelo amor de Deus, hein? Vamos filmar o bairro pra ver como que são as casas. Pra você que quer vir passear ou quer vir morar em Itajaí e não sabe como é que é, tem dúvidas. Então vou mostrar esse bairro aí, Cabeçudas aí, pra vocês conhecerem. Aqui tem várias praias. Acho que são três praias aqui nessa parte aqui, se eu não me engano. E aqui é o trajeto. Tem duas entradas, quer dizer, duas entradas, duas saídas, né? Agora qual que é a entrada e duas saídas? Qual é a saída, eu não sei. Esse acesso aqui é quem vem de Balneário Camboriú. Tô indo bem devagar, pra vocês olhar com calma. Vamos entrar aqui. Nessa rua aqui, pra conhecer o bairro devagarinho, as casas. É, é um bairro bem humilde, bem simples. Só é ruim de fazer de Nel, né? Ou de Nel, de Kawasaki. Não, é que fica ruim ficar segurando a embreagem. Lá na frente, é uma subidona. Eu acho que eu não vou lá, não. Porque é de Parelipito, pra controlar a moto devagar nessa subida. Não dá. Vamos virar aqui, à esquerda, porque pra direita é contramão. Esse é o bairro Cabeçudas. Aqui em Itajaí. Vou reto ali? Hã? Uma gruta ali? Olha o... É, uma rua sem saída aquela ali, né? Olha o casarão lá em cima. O cara de casarão lá em cima. Meu Deus. O tamanho da casa lá em cima. Caraca. Aqui tá abandonado. Aí, a gruta. Eu nem sabia que tinha gruta aqui, gente. Olha como que é ruim de controlar motos. Esses buraqueiros. A gruta é isso aqui, ó. Não é muita coisa, não. Mas é isso aí. É um bairro chique também. Quer comprar? E tá vendendo aqui, ó. Dez real. E ali pra dentro? Será que tem alguma coisa ali? Vamos ali? Vamos ali pra dentro ali. Não, ali, ali, ó. Vamos ali, ó. Olha que gostosinha as casas. Olha a rua comprida aqui. Ó, vamos lá. Vamos até o final pra ver o que é que dá aqui. Show. Olha o charme. Esse aí é o bairro Cabeçudas. E voltando o vídeo. É um probleminha pra manobrar ali na frente. Tive que dar uma parada. Muito ruim, muita buraqueira. Fiquei agarrado. E vamos filmar aqui as principais. Beirando a praia. O trajeto de Cabeçudas aí indo pra centro de Itajaí. Pra vocês conhecerem como que é. Aqui é uma rua paralela à praia. E já vamos entrar ali na praia já. A maré tá bem alta. E aí na frente é a praia. Nossa, a maré tá muito alta. Aqui é a praia de Cabeçudas. E vamos passar por mais praiazinha aí na frente. Sentindo centro. Aqui eu tô indo pra sentido centro. Itajaí. Show, né? Tá bem alta a maré aqui. Tá bem alta a maré aqui. Tá bem alta a maré aqui. A água tá limpinha. A água tá limpinha. Helicóptero da polícia militar Vai arrancar todo mundo da praia Quem não pode E aqui vai ser o caminho agora sentido centro Tem ciclovia Vamos filmar tudinho aqui Pra vocês conhecerem como é que é E tem mais umas praiazinhas no caminho Pequenas E aí 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 Aqui A pedra do papagaio Aqui é mais uma praia E aí 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 Isso aqui é todo o caminho Pra Vem pro centro de Itajaí Da praia Cabeçudas Itajaí Isso aqui lota Olha as casas lá em cima E ali já é uma praça no centro E vou encerrar o vídeo por aqui galera Valeu Não esquece aí De deixar seu like aí Se inscreve no canal Se você gostou aí Compartilhe E deixe seu comentário Valeu E aí